Vamos lá Obrigado Vamos ver se é da boa A briga da boa O que está aí Uma briga Quem não bebe briga deve ar Vamos lá com quem não bebe briga Acerta um copo de leite aí Que leite? Leite picando Leite picando Oh Oh Aqui é Mais copo aí Aí Zao, dá uma boa Boa pra caramba Tô com a gola seca Chegando agora Tô com a gola Põe aqui Só uma Só uma Quem quer pica aí Eu quero uma pica também Quem quer pica aí Vai eu vou tomar mais uma Água Você quer água ou quer pica? Ah pica, vou tomar pica Vamos lá Como é que tá com o preto Necão? Essa é da boa Preta com o preto? E daí meu amigo? Onde vai? Tô passando, tô de férias agora Tô Vai indo pro Paraná? É, tô indo pro Paraná Tô indo pro Paraná Tô conhecendo Tô tendo que conhecer toda essa parte do interior Esse é meu ajudante É Esse é o famoso bolão É, galera Tudo bem E vocês aí Nosso amigo aqui Afinal de contas onde você vai? Ah eu tô pretendendo andar Mandar pra Paraná Pra conhecer o Ribeirão Claro O Jacarezinho O interior do aqui todo É pra você ver de aonde? De São Paulo São Paulo? O que que você faz em São Paulo? Eu mexo com o computador Ele deve ganhar bem viu É o computador Ele dá uma criança Esse aqui são péssimos de pinga É, pinga, pinga É, pinga, pinga Mas quer dizer que você agora tá disposto a passear Tá de pé, né? É Então tá aí Tá aí Jóia E aí, vamos lá Esse dia eu ganhei muito bem Mas pinga tá lá Não ganhou muito não Ele ganhou muito não Ganhou antigamente Não, você e o Romeu Viva, viva aí Viva, viva aí Viva o nosso trabalho Viva o caminhoneiro Viva o homem da comunicação aqui Viva todo mundo Viva as noites que nós dormimos sentados É estranho É estranho É estranho É estranho Não, você quer ouro É estranho É 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 Tá É 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 Chega pra cá, chega pra cá! Chega pra cá! É o seguinte, sabe quem chegou aqui, tá aqui agora? A sua família? Ah, é a minha família! Aí, você vai apresentar ela pra gente? Vamos lá apresentar pra gente? Vamos lá então! Ô Bruno! Vem cá, vou apresentar minha família pra vocês. Esse aqui é um molequinho aqui, um mais novo. Vamos dar com a mão um pouco aqui. Tiago, deixa eu chamar Tiago. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Tudo bem. Cadê os outros criançadas? É, vira pra cá meu fio! Converse um pouco com o homem aqui. Tá bom. Cadê os outros moleque? Essa aqui é a minha menininha aqui. Neiva, pesteira. Aí, vamos sentando aí. Cadê o que mais aí? Tem o Cidinho, o Cidinho. Cadê o Cidinho? Cadê ela aí? Vamos lá! Ah, esse aqui é o outro moleque meu, Cidinho. Cidinho. Agora vem o Pijango. Pijango! Pijango! Tá bom! Esse é o mais velho. Não dá de mim. Pijango! 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 Agora eu quero trazer a minha esposa também. Essa é a minha mãe também. Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá bom? Tudo bem. E quem mais? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o companheiro? É o companheiro meu. Cadê essa minha Margareta? Cadê essa minha Margareta? Isso aqui é do meu. Oh! Cadê? Chega aí a vontade. Fica ali. Fica pra cá. Cadê a Margareta? Vamos chamar lá. Vamos chamar lá. Daqui a pouco tem mais. Enquanto isso... Vamos apresentar pra ele aqui. Esse aí sou eu. Esse é você? É. Obrigado. Ele também tá pelado a cara aí. Mas é só eu. Olha aí. Aê. Caminhoneiro Alegre é esse disco aqui. Eu venho em Segredos Apósitos e é Caminhoneiro Alegre. Ô louco! Você é cantor e não for nada pra mim? Ah! Eu não acredito. É. Essa eu não vou acreditar. E tem gente que aprova aí. Que me apresentava em shows. Deve estar no bar. É irmão. Cadê? Alô Chapeu Preto. Alô Chapeu Preto. O Chapeu Preto é o rapaz. Aí. Aê. Como é que tá aí? Tudo bem. Esse aqui é meu companheiro. Qual é o barco? Esse é o Bruno. Como é o Bruno? Prazer. O Chapeu Preto ele apresenta a gente em shows aí. Ele se faz comersalho é um músico de rádio também. Músico de rádio. É. Inclusive outra coisa. Eu faço programas na rádio de falar a palavra de Vila Ju. Eu sou. Posso funcionar. Esse cantam no tempo. A gente fez show por aí. Com esse montalho meu Deus. Grande cantor. Grande representante também da música regional. Hoje né. Tá meio afastado. Mas o brasileiro você já viu como é que é. Sempre honrando a pátria. Tem um talento excelente. Esse moço faz de tudo. Até dá uns pt. Mas enquanto ele vai. É. Baixinho. Com o tamanho mais grande da capacidade. E vou mostrar pra você. Porque esse moço não cantava pra qualquer um. Mas pra você. Junto com o chapéu preto ele canta. Vamos fazer ele cantar? Já. Aonde que tá? O microfone aí. Vamos buscar o microfone aí. Vai ter que cantar. Você me apresenta um amigo. Certo. Vamos lembrar. Há 20 anos atrás. No auge da carreira. E o Tinho Silva de sua caravana. Tá lembrado. Com o Pedrão e seu conjunto. Todo mundo. Grande. Por falar em Pedrão. Por um padrinho. Padrinho. Do primeiro ano em prisão. Certo. Tem aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Coloca no espelho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Bonito, né? Ele cantando, né? O chapéu preto apresenta. Só que ele vai te cantar. Olha aí. Mas pra mim que ele vai cantar agora. Pra você. Ele vai cantar. Certo. Vamos lá. Tá na ponta da agulha. Antes disso. Antes disso. Antes disso. Antes disso. Acho que tem uma pessoa que quer ver a gente cantar aí também. Vamos chamar. As pãs chegam aí. Mais gente aí no pedaço. Chega lá. Vamos chegar aí. Vamos chegar aqui. Saudade. Quanto tempo, né? Mas vem cá. E como é que tá as coisas? Tudo bem? Olha. Eu vou contar uma realidade pra vocês. Eu tô com problemas de garganta. As minhas cordas, né? Focais. Aí com problemas. Sempre arrumar. Mas vem cá. Não, não. Mas eu tenho aí um playback aí que a gente fez quando gravou o disco em 83. Exatamente. Eu já gravei 4 anos e fez. Teu 83. Gravei duas vezes. Dois discos, né? Gravei um 85. Então me agradeço aí que a minha delega agora no ano 87. Mas eu vou cantar uma música do primeiro disco pra vocês. Beleza. Só que tem uma coisa. É um playback. Eu vou botar a voz nela. Já tem aí. Tá, tá, tá. Tudo bem? Depois eu vou trazer meu irmão também pra cantar uma modinha. Eu tenho uns amigos aqui. Aí gente chegando aí no pedaço. Beleza. É? Tudo espanha, né? Isso aqui é meu ajudante de caminhão. É bom. O tio Silva, companheiro. O tio Silva é como o vinho. Quando o manhã é o melhor fica. Você tá morto? Você é eu? Você é eu pra ajudar você, rapaz? Você tá morto? Aí os companheiros de sempre. Vamos cantar? Música na conversa? Canta! 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 Deixa cair, maestro. Chega. Vou cantar. Pera aí, pera um pouquinho. Vou chamar minha mulher e minha mãe pra mim. Hoje tá de frente e vamos puxar. Hoje tá de frente e vamos puxar. Cadê esse? Cadê esse? Chega a criança aí. Vou cantar. Vou cantar. Já que eu vou cantar, então vou cantar. Eu amo duas mulheres. O interior é isso. É. Vem com as crianças todas. Vem com vocês meus amigos. Esse rapaz também. Esse rapaz também é atriz da Rádio Fernanda Panema. Ele também faz programas. De manhã lá. Ele já tá aqui. Vou mostrar pro Bruno aqui, que ele não conhece ninguém aqui. Tá? Olha ele. Esse aí. Ele faz programas. Aquele é o nosso gaiteiro. Aquele é o nosso gaiteiro. Chega aí, gaiteiro. Esse é o nosso apresentador. Mostra lá no espelho. Isso aí você é o meu. Você gosta de tempo que você vem, galera? Ele sempre engordou, né? Aí tá. Olha o meu vagabundo. Isso aqui é o meu vagabundo. Ah, eu só lixo o saco. Não tem cara de maluco. Não carrega um café no caminhão. Isso aqui. Esse vai vir na ponta dos raios. Olha a moçada que ainda acompanha o chapéu preto. Você também, mano. Sou Jorinha. Os irmãos costas tão vindo aí. Você tá bom? Isso aqui é a Dubi Moçada. Dá uma olhada naquela luzinha vermelha. Aquele espelho. Aquele espelho. Aquele espelho. Aquele espelho. Aquele espelho. Aí chegou a espelho. Cantar. Cantar. Tem que cantar. Cadê meu cavalo? Você já me arrumou o cavalo? Chama o Ney. É. Chama o Ney pra cá. Chama o Ney. Chama o Ney pra cá. E daqui a pouquinho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta de cavalo, tá? Que lá é o meu camarada. Tem que cantar. É rolando o Ney. 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 É um dos meus amigos. Vai chegar daí. Que nós estamos sempre juntos. Certo. Muita saudade, né? Gente boa chegando até o Ney. Oi, tudo bem? Então vamos lá. Eu quero ver você. Com licença, moçada. Então eu vou cantar pra sua família. É, pra minha família. A senhora, sua mãe, sua esposa e os garotos. Com você, música na conversa que já parou demais. Tudo bem. Só que eu tô emocionado. E... Não esquece de estar. Mesmo chorando... Depois de muito tempo ausente. Vamos lá. É. Um lágrima nos olhos e o coração arrojado. É. Eu amo duas mulheres. Vamos lá. Com tu pra acolhar, né? Pra todas vocês e meus amigos. Todas as minhas famílias. Eu quero agradecer a vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu amo duas mulheres. Que Deus me deu nesta vida. Uma e a minha esposa. Uma e a minha esposa. Que Deus me deu nesta vida. Que Deus me deu nesta vida. Uma e a minha esposa. Uma e a minha esposa. Uma é o salmo no dela, e a outra é a dona de mim. Com amor, perdura e carinho, que oferece esta missão, que fiz com toda minha alma presente no meu coração. Com amor, perdura e carinho, que oferece esta canção, que fiz com toda minha alma presente no meu coração. Eu gravei em 83 esse disco, fui convidado para gravar, mostrando para o Bruno, disse que eu não sou cantor brasileiro, sou cantor brasileiro. Agora não vou cantar mais, fiz um playback para mostrar para vocês que eu sou. Cadê o meu disco? Cadê? Cadê? Esse aqui é o recente, o do Camioneiro Alegre. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui um irmão meu para cantar uma modinha, vou pegar o violão, eu vou trazer também o meu filho, que é o Dijango, esse aqui casa também, vai cantar uma modinha, vou trazer os irmãos Costa, que está sempre junto com a gente em shows, é isso aí? Já está por aí já. Já está por aí, vai cantar uma modinha, né? Tudo bem, vamos lá então? A gente vai preparar um violão aí, no calço, tá? Tudo bem, então cadê o violão, cadê o violão? Onde que está o violão? A gente não esqueci de apresentar para você aqui, na minha casa todo mundo é cantor. É, eu tenho um irmão esse aqui, que eu já hoje cumprimento a você, é, é, ele gosta de cantar umas modinhas, quer ouvir uma musiquinha dele aí? Aí canta para nós uma musiquinha aí, vamos lá, vamos botar uma palminha para ele também? Isso! Irmão, chega aqui, esse é o grande cantor, é família toda, certo? Ele vai cantar para confirmar do tempo, Chapéu Preto e Eutinho Silva, o grande cantor Eutinho Silva, faz aquele modão, no tempo da boemia. Já que estamos todos reunidos, eu vou cantar uma musiquinha do grande amigo meu, Tony Mendes. Autor de música também. Chapéu Preto. A música dele é mais ou menos assim, ó. Vamos lá, canta para nós ver que é bonito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vivo penando, eu vivo chorando, por quem não me quer. Estou desprezado, sempre amargurado, por ti, ó mulher. Não sei o que faço pra esquecer-te. Mas eu não quero beber pra não manchar meu nome e nunca perder-te. As boas! O que você achou? Canta bonito? Canta bem? Bem mesmo. Canta muito acostumado com o povão aqui, mas aqui é tudo da casa. É bonito, bonito é isso aí, né? São Paulo a gente está acostumado com aquela fresa, né? Vê toda essa moçada unida, tudo cantando. Tomando cachaça. E agora tem que mostrar mais, tem que mostrar o filho. Agora é meu filho. Esse aqui é o Dijango, o cantor. Esse é o filho. Dijango também. Dijango, é? Dijango. Então a família vai cantar. Depois tem mais um pequeno por aí. Então vamos lá então com o Dijango. Cadê? O Dijango e a Filiça. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Tijango e a Filiça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Tijango e a Filiça. Vamos lá. Marro de estas dos viejas, que bonita, todos os viejas, dicen que querem me dar, pero si todos os viejas, pero si todos os viejas, dicen que ela vai parar. Malaqueña está de rosa, pesar dos labios quisiera, pesar dos labios quisiera, malagueña está de rosa, desde mi menina hermosa. Ela é linda e quisiera, ela é linda e quisiera, te entregando de uma rosa. Arriba, muchachos! Omergando, aonde ela rosa. Bruno, é o seguinte. Pra recordar que a festa tá, pra ficar por completa a festa, eu quero trazer daqueles velhos tempos de Iutinho Silva, na Rádio Paranapanema, que com o Juco, com o Sol, a gente ia junto lá pra apresentar todos os negócios. Ainda temos aqui, aqueles companheiros que faziam serenata com você, cantava na rádio, fazia assim. Estão aqui, presta atenção só pra você ver, você vai chorar, porque estão vivos ainda, moçada. Olha aí, irmãos costas e inimigos. Irmãos costas e inimigos. Continua em show, em show, em show, em show, em boteca, em broteca, em broteca. Agora então o negócio é o seguinte, pra você emocionar, esse coração que já tá quase saltando fora do beijo. Vamos, meus irmãos costas e inimigos. Segura, gaitinho. Segura, gaitinho. Pugues dizendo. Peçam licença e inimigos. Vamos, meus irmãos, te agradecer e inspirar. Acomitando pra nós, meus irmãos costas e inimigos. Certo, gaitinho. Se eu for no baile, eu não vou dar festa Não quero deixar eu andar no salão Eu abro a porta nem que seja a ala Mas não vai ter uma proxote em mãos Com o cara dela, uma madrindada na sala Danço de esfora, danço de novo no chão E quando eu dou a ser batalha na sala Mas porra